Não só vocês que me assistem, como no meu dia a dia, muitas pessoas comentam sobre a minha dentição Nossa, que dentes lindos! Olha como são perfeitos, como são branquinhos, como são certinhos E eu sempre falo, olha, pra clarear a dente, usa o óleo de coco e você vai ter um excelente resultado Eu já contei pra você aqui no canal, se você não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui, ó E você assiste lá e depois você me conta, o resultado é fantástico Mas o meu ralo de dinheiro, vamos chamar assim, essa pergunta eu nem respondi naquela tag que falava sobre o dinheiro Mas onde que eu invisto mesmo, assim, de olhos fechados, são nos meus dentes Eu sempre estou procurando pasta, fio dental, alguma coisa que deixe ele mais branquinho Mas uma coisa que eu não abro mão é sobre a minha escova de dente Quebrou, eu compro uma nova Por exemplo, aqui está a minha velha, tá vendo? Olha, vem nessa caixinha E de uma hora pra outra ela parou, ela parou de funcionar assim, ó, apertava, não funcionava Eu entrei em desespero, porque essa escova de dente aqui é o seguinte Depois que você usou uma vez, você nunca mais vai se acostumar com aquela escova de dente manual É incrível, uma pena que é cara Essa daqui que quebrou, ela tem cinco modalidades Uma das mais caras da marca Daí eu fui na Boots em Londres e eu precisava de comprar uma nova escova porque essa tinha quebrado Aí eu optei por essa aqui A marca que eu uso é da Philips Sonic Air É a mesma da outra A única coisa que acontece nessa daqui Que ela só tem três modalidades Na outra são cinco A modalidade dessa daqui é para limpeza Limpeza profunda E clarear E como não podia deixar, também vem uma escova de dente Que a gente acopla aqui na ponta E essa daqui é a minha escova de dente com as três modalidades Você aperta aqui em cima, ela já começa vibrando E você pode colocar mais forte ou mais fraquinha Então vai de acordo com o que você busca naquele momento E aqui embaixo também você decide qual modalidade que você quer Se é uma limpeza somente Se é para clarear os dentes Ou se é para uma limpeza profunda Eu gosto muito Infelizmente o preço dessas escovas são caras Mas depois que você começar a usar Você vai economizar um dinheiro muito grande no seu dentista Antes eu fazia limpeza no meu dentista de três em três meses Hoje eu só vou no meu dentista uma vez por ano Para ele dar um check-up geral Então entre custo e benefício eu acabei ganhando mais Quando eu comecei a usar esse tipo de escova Eu uso e recomendo É um luxo que eu me dou Que eu falo assim Uau! Resolve mesmo Uma outra coisa também que eu me preocupo muito É sobre o meu creme dental E também sobre o fio dental Tem uma pasta que eu estou usando Que é essa daqui, Janina Inclusive no vídeo da Boots Vocês viram compartilhando com vocês Que eu comprei essas duas caixinhas aqui Eu ainda nem as abri porque eu estou ainda terminando a minha outra do mês passado Porque sempre eu deixo de reserva aqui em casa Porque aqui na Islândia não tem nessa marca E eu gosto muito dessa pasta, dessa marca E não quero mudar de tratamento Também é um preço salgado Ela custa 11 libras E uma coisa que eu descobri agora sim Que eu estou apaixonada Que é da marca Y-White Que é um fio dental clareador Pode isso Quando você usa o fio Você sente que ele limpa melhor E ele clareia esses cantinhos aqui Entre um dente e outro Sabe onde fica meio amarelinho assim? Ele deixa o seu dente clarinho, limpo Também é um fio dental um pouquinho mais caro Mas olha, eu estou assim apaixonada Eu sou muito preocupada com a minha dentição bucal Por isso que eu invisto muito nesses produtos Gosto E se eu falei pra você aí Porque realmente são bons E eu recomendo Todos esses produtos que eu falei hoje São comprados e aprovados pela sua Joaninha Gostou do vídeo de hoje? Comenta, compartilha Clique em gostei Porque a sua participação aqui é muito importante Um grande beijo pra você E até amanhã Tchau Da sua Joaninha